Olá, no dimensionamento de uma viga baldrame, nós não consideramos que o piso envia cargas diretamente a ela, pois o piso está apoiado no solo, mas ao mesmo tempo nós não consideramos que a baldrame está apoiada no solo dentro do dimensionamento. Por qual motivo? Vamos lá. Primeira questão que a gente tem aqui, vamos imaginar uma baldrame que tenha uma carga de parede de 400 kg por metro. É uma carga pequena. Vamos imaginar um baldrame de 12 cm, que é um baldrame comum para uma parede que vai dar só uns 400 kg. Você vai me dizer, tá, mas vou fazer um baldrame de 20 de largura. Geralmente quando é um baldrame de 20, a carga da parede é maior também, ok? Uma carga da parede pode chegar tranquilamente a 600 kg por metro quadrado ou até mais, ok? Então vai dar uma questão similar. A questão crítica é que a pressão de uma baldrame vai ser em torno de 3 toneladas ou mais por metro quadrado, ok? E essa carga é normal em uma vega baldrame eu ter 3, 4 toneladas por metro quadrado porque a baldrame é muito estreita, ok? Tá, qual que é a questão disso? Bom, para essa baldrame estar considerada, conseguir transmitir essa carga para o solo, eu tenho que garantir que o solo vai ter uma resistência e quadra, ok? Agora, questão crítica é o quê? O mesmo piso que eu posso considerar para o solo, ele vai ter o quê? 6 a 8 cm é o usual para um contrapiso, ok? A gente está falando de uma carga de 150 a 200 kg por metro quadrado do peso próprio, ok? Geralmente ele é 8 cm é um piso espesso, geralmente ele é menos, tá? Mas 6 cm, 7 cm, ok? A sobrecarga de um contrapiso vai ser em torno de 150 a 200 kg, ok? Para uma obra residencial normal e a carga permanente vai ser de 100 a 200 kg dependendo do que vai ter instalado nela, mas a questão é, se eu for somar tudo isso aqui, vai dar 500 kg por metro quadrado, ok? Contra o quê? Contra mais de 3 toneladas por metro quadrado. Então, o primeiro motivo que a gente tem é que a carga de um piso vai ser umas 6, 7 vezes menor, então eu posso considerar uma pressão menor, ok? Essa que é a primeira questão. Agora, tem outra questão? Sim, tem outras duas questões que tem que considerar. A próxima, bom, um piso, ele não vai ter armadura geralmente, ok? E quando utilizado a armadura é só em regiões específicas que tem cargas maiores, isso imagina uma obra residencial, o piso nem vai ter armadura. E quando tem, é só uma armadura, geralmente local ali, não tem uma garagem, coisa do tipo, ou tem uma parede apoiada diretamente no piso, mas muitas vezes nem vai ter armadura nenhuma. O que que acontece com o concreto quando ele não tem armadura e ele tem um comprimento considerável? Ele fissura, ok? Tanto que é comum você ver, na verdade é o padrão de execução de pisos, quando eu estou falando de piso industrial, comercial, cortes nos panos, ok? Para um piso de 6 a 8 centímetros, é normal esses cortes aqui, que é de 2 a 4 metros, mas é normal cortes entre 2 e 4 metros, ok? Como a gente trabalha com não armado, geralmente tem uma espessura menor, um corte cada 2 metros é usual. Agora, quando eu falo de um piso armado, de uma indústria, por exemplo, de 10 centímetros, um corte cada 4, 5, 6 metros é usual. Por quê? Porque é um piso armado, é um piso mais espesso e tudo mais. Depende do caso, tem um concreto maior resistência e uma compactação, mas melhor feita pelo grande espaço, pela possibilidade dessa maquinária, a gente consegue uma resistência maior, um espaçamento maior dos cortes. Mas a gente vai ter um corte de 25 a 50 espessuras, dependendo de estar armado, da compactação, da qualidade da cúrnita dos fatores. Entendido? Isso é feito também no concreto armado, em um piso de uma obra residencial, e se não fizer, vai acontecer fissuras naturalmente no piso. Entendido? Então, ou eu faço ou elas vão acontecer naturalmente, só que se eu fizer, eu vou ter uma padronização maior. Como geralmente em uma obra residencial, a gente vai assentar cerâmico em cima, vai ficar escondido o piso, não é crítico essas fissuras aparecerem. Mas a questão é, ok, tem um piso de 6, mas aparecer uma fissura, a fissura vai fazer o quê? Vai virar tipo uns 4 de espessura, ela vai enfraquecer mais ainda, pode chegar tranquilamente a fissura, dá 3 sentido de espessura, ou tranquilamente ela separar totalmente os dois panos. Aí é um pouco mais problemático, mas só vai acontecer isso aqui em um pano grande. Então, eu vou perder rigidez por causa dessa fissuração, e consequentemente, quando eu tenho uma peça pouco rígida, ela vai mandar carga para o ponto mais próximo possível, ok? Enquanto que eu tenho uma peça mais rígida, ela consegue transmitir esforços maiores. Então, por mais que eu tenha um piso aqui, que não tenha uma resistência muito boa, como a peça tem uma baixa inércia, ela vai deformar muito e ela vai acabar apoiando o piso mesmo assim. Entendido? Então, como o meu piso não tem aço e tem uma inércia baixa, ele vai tender a fissurar e forçar o solo que está embaixo dele a resistir os esforços. Entendido? Então, essa é a segunda questão. Agora, a próxima questão. Quando eu tenho uma chuva, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Vamos estar aqui no meu solo, ok? Vamos imaginar que o solo está 10 centímetros abaixo, no solo do lado externo, 10 centímetros abaixo da baldrame. 10, 15 centímetros, o que é normal acontecer, dependendo do caso, ok? Quando ocorrer uma chuva, como é que a baldrame, sei lá, tem 30 de altura. Bom, se eu descontei 10, se a chuva penetrar 20 centímetros do solo, ela já começa a erodir o solo que está abaixo da baldrame. E, consequentemente, ela não vai estar apoiada naquela região e, consequentemente, a baldrame vai estar solta. Agora, só se eu conseguir passar aqui, subir, passar aquela camada que eu tenho de solo compactado, passar a camada de brita para ela conseguir enfraquecer essa região aqui. Então, uma chuva vai muito mais fácil enfraquecer a região do solo que está em cima da baldrame do que do piso. Inclusive, a baldrame muitas vezes é utilizada para auxiliar também a proteger o piso que está embaixo dela, ok? Tá? Agora, próxima situação. Vamos imaginar essa aqui vista de lado, ok? Está aqui, digamos, a minha vega baldrame, ok? Vamos imaginar que ela está apoiada, digamos, num pilar, ok? E esse pilar aqui, ó, tem uma sapata. Bom, o que vai acontecer é o seguinte, que se eu tiver uma pressão da baldrame sobre o solo, essa pressão vai gerar uma pressão adicional na nossa sapata. Então, o que a baldrame ganhar de resistência, ela vai enfraquecendo a sapata embaixo e não vai servir de nada, entendido? Então, consequentemente, né? Além disso, se a minha fundação recalcar, vai dar um enfraquecimento do solo na região da baldrame. Então, o motivo pelo qual a gente não considera que um piso vai mandar carga para a baldrame, que ele consegue enviar carga para o solo abaixo, mas a baldrame não consegue, é... Vamos voltar. O piso tem cargas muito menores, uma pressão muito menor. O piso tem uma inércia muito menor, ok? O piso tem muito menos aço. E a baldrame não está tão bem protegida da chuva quanto o nosso piso, entendido? Então, por todos esses motivos que dificultam o nosso baldrame de aplicar carga diretamente no solo, mas que permitem que o nosso piso aplicar direto no solo, a gente vai considerar no piso que ele está apoiado sobre o solo e não necessita enviar carga para o baldrame. Mas a gente não pode considerar isso da baldrame, ok? Agora, tem uma exceção disso? Sim. A exceção é no caso de um solo com uma compactação adequada, que geralmente vai acontecer só de uma compactação adequada e um SPT adequado, que é quando tem um radier, ok? Geralmente o radier a viga vai ser mais alta, ok? Geralmente no radier ele vai ficar neutro ao nível do solo, ok? E não vai ser um problema tão grande. Além disso, se no radier ocorrer essa erosão aqui, como ele é armado, a baldrame pode se pendurar no piso, ok? De qualquer maneira, no radier também o piso não vai enviar carga para o solo. Só eu posso considerar a baldrame apoiada no solo. Entendido? Então, todos esses fatores basicamente impede a gente considerar uma baldrame, mas não impede a gente considerar um piso apoiado no solo, ok? Agora, vai ter casos onde eu vou fazer um piso suspenso apoiado na baldrame? Sim, vai. Quando? Quando eu tenho um solo muito inclinado, ok? Eu tenho um solo muito inclinado. Eu não quero fazer uma contenção, não quero fazer um aterro, quero só deixar o solo natural fazer um pilotismo aqui, ok? Nesse caso a baldrame vai estar solta, mas o piso também vai estar solto. Então, nesse caso, a gente considera o solo, deve ser um piso, vai ser uma laje, ok? O solo não vai existir mais, ok? Vai ser uma laje, nesse caso, e aí é uma laje apoiada em vigas, ok? Nem pode considerar que isso aqui seja uma viga baldrame, porque ela não está em contato com o solo. Geralmente, a viga baldrame é a viga em contato com o solo. Entendido? Então, isso quis ser uma questão especial que eu poderia fazer. Geralmente, o custo é maior quando a gente vai fazer uma laje ao invés de um piso, porque o mal bem vai exigir formas, vai exigir dimensionar baldrame para mais carga e conseguirem colocar mais aço nelas e mais altura de concreto. Vai exigir uma laje armada e conseguirem aumentar o gasto por aço. Vai exigir escoras, entre outros fatores, e tudo isso aqui vai aumentar o custo. Então, geralmente, a gente apoia no solo para não ter esse problema. Entendido? Mas esse aqui seriam os motivos pelo qual a gente não pode imaginar que o abaldrame está apoiado no solo, mas a gente pode imaginar que o nosso piso está. Beleza? Por enquanto, seria isso. Então, compartilha, se inscreve no canal, ativa as notificações e até a próxima.